Você acha que tem sorte? Será que a sorte é uma qualidade que a gente não pode criar? Os jogadores de futebol sabem que para um bom chute, a bola precisa estar a uma certa altura do chão. No futebol, eles usam um montinho de areia para erguer a bola e facilitar o saque. Até o fabuloso Romário usava essa estratégia para um chute certinho. Voltemos a 1970. Vamos rever o quarto gol do Brasil. Do lateral, Carlos Alberto. Alguns jornalistas chegaram a dizer que ele teve muita sorte por ter acertado a bola com aquela potência. Veja que golaço. Na grama, não podemos usar esse famoso morrinho. Porém, repare no passe genial de Pelé. A bola escorrega suavemente pela grama. Mas no exato momento do chute, misteriosamente, sai do chão e ergue-se para a bomba de Carlos Alberto. Sorte ou genialidade de Pelé? Será que a sua mente prodigiosa pode ter agido para elevar a bola no momento certo? Sorte ou poder da mente? Não desanime. Crie a sua sorte.